Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Bom dia a todos. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Vamos falar sobre Kuka. O caso dele é muito complexo. Ele fez uma cirurgia, segundo a sua assessoria. Trouxe que ele não está aberto a ouvir nenhuma proposta. Não sei se ele aceitaria seis jogos pelo Botafogo, sem um contrato longo. É inacreditável o que vem acontecendo. É claro que a gente vai falar que a culpa é do John Texer, que não trouxe o treinador. Cara, mas ele confiou nos jogadores. É um risco. Isso daí é a escolha de um cara de gestão. Lá atrás, a gente criticava o Bruno Laje. Falou, olha, todo mundo já entendeu o jeito de o Botafogo jogar. Só que as escolhas do Bruno Laje que foram erradas, né? O JP Galvão e tal, né? Mas talvez era o correto, porque ele viu o Diplácido. Então, para tu ver como as coisas são, né? A gente não tem como prever o futuro. Só Deus sabe o futuro de cada um. E esse futuro do Botafogo foi algo surreal. Eu vejo até nos meus grupos de WhatsApp, Celso Rote no mercado. É assim, né? O Botafogo está à deriva. E é algo inacreditável que vem acontecendo. Contra o Bragantino, não tem o que esperar. E vamos querer saber o que vocês acham do Cuca. Deixem aí nos comentários. Tchau, tchau. E aí E aí